Olá, pessoas criativas! Chegamos à nossa terceira parte da aula 1, onde estamos aprendendo o nosso lindo decorativo de porta aí no nosso tema Halloween. Se você não assistiu as duas primeiras partes, eu vou deixar os links aqui na descrição juntamente com as informações para que você possa adquirir a sua postíola. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e principalmente aperte aqui no botão do hype, ele ajuda muito a divulgar o nosso canal. Ah, e já ia esquecendo, não esqueça de conhecer também os cursos gratuitos e lindos que nós temos aqui no canal. Então, agora chega de papiar, bora filtrar e aproveitem bastante essa aula, vambora! Vamos começar colando a grama ali na parte de baixo da nossa abóbora. Então, eu vou aplicar a cola a princípio somente ali no meio e posicionar a abóbora. Pressione um pouquinho até a cola secar totalmente e depois que a cola secar, aí sim a gente vem fazendo a colagem das laterais da nossa graminha. Eu tô colando ali para a parte de trás da abóbora, tá bom, gente? É isso aí mesmo. Depois de colar os dois lados, agora eu vou colocar o acabamento com o musgo. Mas se você não quiser aplicar, você pode fazer a pintura, né? O esfumado aí com a tinta igual fizemos lá na aula 1, na primeira aula dessa base. Então, aqui eu vou vir aplicando a cola em pequenas porções ali, em pequenos espaços e vou pressionar bem esse musgo ali no lugar, tá? Como ele é um material que é todo soltinho, é seco, então você tem que ir aplicando bem aos pouquinhos e colar o máximo que você conseguir, tá? Eu vou fazendo enturfinhos bem pequenininhos, ó, para ter uma maior aderência. E vou sempre pressionando bem até a cola secar totalmente. Fiz toda a base ali, ó, da grama, e agora eu venho tirando ali as pontinhas que ficaram soltas do nosso musgo. Vou fazer o mesmo processo de colagem de musgo ali na parte de verdinha do telhado. Então, venho aplicando a cola aos pouquinhos e vou colocando os tufinhos bem pequenininhos ali de musgo, ó, e pressionando bem até a cola secar. A parte marrom a gente deixa ali aparente. E aqui, como eu quero que fique com o formato mais certinho do telhadinho, eu venho só retirando um pouquinho do excesso ali das pontinhas do musgo para deixar ele mais desenhadinho. Olha como fica bem bonitinho. Vamos seguir aqui agora colando a portinha ali no lugar. Primeiro você posiciona, acha ali a posição certinha, e depois vamos vir com a cola quente fazendo essa colagem. Vamos colar aqui em etapas, tá? Porque a cola quente, ela seca bem rápido. Vá sempre pressionando para que essa cola dê bastante aderência aí entre os dois filtros. Vou aplicar um pouco mais de cola aqui, ó, em mais uma parte, e vou pressionando. E vou fazendo isso até colar a porta inteira. Depois da portinha colada, vamos colar aqui o telhadinho, tá? Vamos aplicar a cola ali na parte central, e vamos posicionar o telhadinho ali no lugar. Então, a mesma coisa. Posiciona, espera a cola secar um pouquinho, depois vem finalizando a colagem aqui das laterais, porque a cola quente, ela seca bem rápido. Então, aplica a cola e pressiona bem. Enquanto eu vou fazendo essa colagem aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para receber aí todas as novidades, tá bom? Agora, eu vou utilizar aqui o meu desfazedor de costura para empurrar as bordinhas ali para dentro. Mas você pode utilizar aqui um agulhão, uma agulha, tá? É só para deixar mesmo esse acabamento aqui mais bonito. Vamos colar agora as folhas da nossa casinha de abóbora. Então, primeiro eu posiciono ali, deixo tudo bem certinho, encontra a posição que eu quero de todas as peças. Depois que eu encontrei a posição, eu venho dando ali uns pinguinhos leves de cola só para segurar essa posição que eu quero ali no lugar, tá? Bem pinguinhos, bem pouquinha cola, só para segurar mesmo. Essa pré-colagem facilita muito aí na montagem das nossas peças para que a gente não erre aí, né, o local que a gente quer colar os adereços aí da nossa guirlanda, o decorativo de porta. Então, depois que eu fiz essa pré-colagem, aí sim eu venho fazendo a colagem final, que é aplicando bastante cola para deixar tudo bem alinhado. E reparem que eu vou aplicando a cola e sempre vou pressionando ali o feltro, que é justamente para essa cola dar aderência, tá? Colei todas as folhinhas, agora eu vou vir colando o cabo. Vou utilizar a mesma técnica ali, ó. Posicionei o cabo, achei a posição, e agora venho aplicando a cola aos pouquinhos para que essa peça ela fique na posição que eu quero ali, tá bom? Pressiona, espera a cola secar, e agora eu vou colar aqui as janelinhas. Mesmo processo, posicione ali a janelinha no lugar, ó, e depois você venha fazendo a colagem. Aqui eu vou aplicar a cola em toda a janelinha. Lembra que eu pedi para vocês refilarem o feltro cinza um pouquinho para frente? É justamente por causa disso aqui, ó. Para na hora que a gente colar, a gente conseguir colar as bordinhas marrons, e aí as laterais elas não ficam aparentes o feltro cinza de dentro, tá? É agora, para colar a nossa bruxinha, primeiro eu vou fazer uma manobra dela aqui. Eu vou botar ela sentadinha, vou fazer aqui a marcação, e vou aplicar um pouquinho de cola aqui na perninha para juntar esse vestido na perna, tá? Para que a gente consiga depois fazer o movimento dela ficar sentadinha. Feita essa colagem, a gente vai vir com o banquinho, e vamos colar a nossa bonequinha sentadinha aqui no banquinho. Então, aplica um fiozinho de cola ali na parte de baixo, né, onde a gente fez a marcação, e posicione a bonequinha e pressione até a cola secar totalmente. Aqui você pode vir na beira da tua mesa, eu estou só usando uma agenda aqui para mostrar aqui, que é só para dobrar a perninha, tá? Mas você pode fazer aí na beira da sua mesa, que também vai funcionar. Então, eu vou fazer essa dobrinha, só que aqui eu vou finalizar a colagem da perninha ali no vestido, que ainda ficou faltando colar a pontinha. E depois dessa colagem aqui, aí sim, eu vou dobrar essa perninha para baixo, ó, para dar a impressão de que a nossa bonequinha está sentada. Aí você pode utilizar alguma coisa mais alta aí para fazer essa dobrinha, ou colocar ela sentadinha aí na bordinha da sua mesa, tá? Então, vou aplicar a cola ali na lateral do banquinho, e vou dobrar essas perninhas ali, ó, para elas ficarem na posição de perninha sentadinha, né, dobradinha. Depois disso, eu vou posicionar a minha bonequinha ali na minha casinha. Eu optei por colocar a minha bonequinha aqui um pouquinho mais de ladinho, mas se você quiser colocar ela retinha e não colocar a janela de um dos lados, pode também, aí vai ficar a seu critério. Então, comecei aplicando a cola ali no banquinho, vou posicionar ali na casinha de abóbora, pressionar até a cola secar totalmente, não esqueça disso. Em seguida, vou colar aqui o pezinho do nosso banquinho, aplicando a cola ali na parte de cima, né, do pezinho, encaixando ali no banquinho da parte de baixo, e vou colar também aqui um pouquinho o corpinho da nossa bruxinha, para que ela fique bem encaixadinha ali na casinha, né, para que não saia do lugar. Ela vai ficar dessa forma, ó, tá? Aqui você pode ajeitar o vestidinho, e ajeitando as perninhas da forma que você quiser aí, ou até colar mais a peça se achar necessidade. Para a nossa abóbora, eu vou colar um pouquinho aqui de musgo na parte de trás dela, para dar mais um efeitozinho. Se for necessário, recorte um pouquinho do excesso do musgo, e vamos seguir aqui colando as abóboras na lateral. Aqui eu optei por colar só duas, porque já foi o suficiente aqui para mim, tá? Mas se quiser colar mais abóboras aí, pode colar. Vamos aplicar bastante cola na parte de trás ali, caprichar bem, e na hora de posicionar na casinha ali, você vai pressionar bem até a cola secar. A mesma coisa com a segunda abóbora. Caprichei na cola, vou posicionar e pressionar bem até a cola secar totalmente, tá bom? Aqui eu vou empurrar um pouquinho a cola que vazou com a tesoura, e agora vamos aplicar o nosso penduricalho. O primeiro você encontra ali o centro da sua peça, pode fazer a marcação com a régua, tá? E eu gosto de furar assim com a agulha e pendurar, para ver se a peça vai ficar centralizada. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Furei com a agulha e penduro para ver se vai ficar centralizado. Achei o ponto ali de equilíbrio, aí eu já travo a minha linha ali no local para não perder. E depois eu venho costurando a minha argolinha. Aqui eu estou utilizando essa argolinha de acrílico, porque eu acho ela super prática, tá? Então, aqui eu vou dando os pontinhos. Quantos pontinhos você achar necessário? Quanto mais pontinhos, mais segura vai ficar essa argolinha aí no lugar. Finalizada a minha costura, eu vou fazer os pontinhos aqui de arremate, ó, dessa forma que eu vou mostrar aí para vocês. Para que a costura fique bem firme aqui, eu vou fazer três pontinhos de arremate, tá? É a forma que eu gosto aqui de fazer, para garantir que a peça ela vai ficar bem segura. Então, depois de fazer os meus pontinhos, eu venho, corto essa linha aqui, né? Para a gente poder seguir. Agora, vamos fazer o acabamento. Como eu faço aqui no ateliê? Eu venho à mão livre, recorto uma tirinha de feltro, tá? Ela não tem um tamanho certo, mas lá no molde eu deixei uma medida, caso vocês queiram riscar, né? E seguir aí no feltro, mas dessa forma que eu tô mostrando para vocês aqui, agiliza o trabalho. É uma tirinha bem simples de feltro. Vou aplicar a cola e vou encaixar essa tirinha ali, ó, bem em cima da minha costura. Isso vai ajudar a reforçar a segurança da sua peça e vai dar acabamento. Depois, eu venho aqui e recorto um coraçãozinho. Eu gosto de recortar dessa forma que eu tô mostrando para vocês, mas também deixei um molde lá no material, caso vocês prefiram riscar, tá? E vou aplicar também com a cola quente, agora em cima ali, ó, da parte de baixo da tirinha. Aí fica um acabamento bem simpático. Para guirlandas, eu gosto de vir limpando a peça com uma fitinha. Se você tiver fita crepe, melhor ainda, tá? Tiro todos os pelinhos, sujeirinhas que ficaram. Depois, se o feltro e sair, eu venho com o ferro em temperatura bem baixinha e vou passando o ferro, só não aplique ali no relevo, tá? Que o relevo ele pode colar no ferro. Aqui eu queria mais um brilho nessa peça, que eu gosto de um brilho. Então, eu vou colar umas pedrinhas, tá? Eu vou colar ali na portinha essas pedrinhas que eu já tinha aqui, que elas têm um tomzinho meio dourado, que eu acho que vai combinar aqui com a peça. E também vou colocar mais um brilho ali na minha bruxinha. Eu recortei uma tirinha dessa fita de estraça, essa que vem com uma colinha na parte de trás. Então, e vou aplicar com a cola quente. Aqui só tome cuidado, se você aplicar a cola direto ali, igual eu tô fazendo na fita, tem que ser bem rápida a colagem, porque essa colinha que ela vem atrás, ela derrete com calor, tá bom? Então, tem que ser um processo bem rápido. Então, ela ficou assim, ó, depois dos brilhinhos, eu acho que dá todo mais um charme aqui na nossa peça, tá bom? E eu gosto de finalizar as minhas guirlandas com spray fixador de cabelo extra forte. Então, você vai aplicar em todas as partes que tem feltro, só não aplique onde tem brilho, é pedrinha, pra não ofuscar o brilho dessas pedrinhas. E aqui no pé do banquinho, eu também apliquei um pouquinho do relevo dourado, pra dar mais um destaque. Finalizamos nossa casinha de abóbora, e não esqueça de me dizer o que você achou aqui nos comentários. Concluímos a nossa aula 1, eu espero que vocês tenham gostado até aqui, e não esqueça de me acompanhar também lá nas minhas redes sociais, pois lá eu sempre conto as novidades que nós vamos ter aqui no canal. Muito obrigada pela sua presença até aqui, e eu espero vocês na aula 2 do nosso curso Halloween Vol. 2. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho